Tem mais destaques para você que está nos acompanhando e o motorista também foi preso por embriaguez lá em Mariano Moro. Olha, o automóvel modelo Ford Fox foi abordado na rua Rio Branco, na região central de Mariano Moro. Foi na madrugada do último domingo. De acordo com os policiais, os policiais acabaram percebendo que o condutor apresentava visíveis sinais de embriaguez, convidando mesmo para realizar o teste do etilômetro, apresentado um elevado valor de alcoolemia. Ou seja, ele estava bem bêbado. Diante dessa situação, o condutor de 31 anos de idade foi preso em flagrante por dirigir embriagado. Encaminhado para a delegacia de polícia aqui de Erechim e logo após pagar fiança foi liberado.